Memória Por ordem de meus tristes e maus falos Deixai-me descansar com meus cuidados Nesta inquietação dos meus amores Deixai-me descansar com meus cuidados Nesta inquietação dos meus amores Basta-me um mau presente e os temores Dos sucessos que espero infortunados Sem que venham de novo bens passados Afrontar meu repouso com suas dores Sem que venham de novo bens passados Afrontar meu repouso com suas dores Me perdi e inumora tudo Quanto em termos Tão vagarosos e largos Alcançais Deixai-me Pois lembranças desta glória Deixai-me descansar com meus Estes anos Por que não Com o meu mal Acabarei Mil vidas não Uma só Dura 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 Dura